Vou-lhe só pedir que não ligue muito ao meu cabelo. É assim, ele está mais louco ao que parece, não é? Sendo que as minhas brancas sobressaem no vídeo. Eu não gosto disso. Mas já. Isto vai ficar, vai abrir muito mais. Por isso. Não me julguem, ok? Por favor, não me julguem. Porque eu já não sei fazer vídeos para aqui. Isto, olha para este lado. Porque eu estou a me ver. Mas a câmera é aqui. Meu Deus. Já não sei fazer nada disto. E aí, pessoal. Isto é um milagre, não é? Isto é um milagre. O que está a acontecer? Para o YouTube e eu? A lançar um vídeo passado 5, 6 anos. Isto é mesmo um milagre. Isto aconteceu. Mas que bela maneira de voltar a fazer um vídeo para o YouTube, não é? Desapareço durante... 5 anos. 5, 6 anos, já nem sei. Até já perdi a conta. Muita coisa se passou. E neste momento que decidi voltar a gravar este vídeo. Acabei de cortar o meu cabelo. Como podem ver, não é? E voltei a fazer uma destas loiras. Nunca tinha gostado das minhas destas loiras. Tipo, aqui no vídeo para o YouTube. Visto que eu nunca mais fiz vídeos, não é? Nunca mais fiz vídeos. E entretanto, ganhei mais tatuagens e tal. E vocês devem estar a perguntar o que é que eu estou aqui a fazer. Pá, bateu saudade. Agora, se calhar, dropa este vídeo. E... Se calhar... Só volto a lançar, quem sabe, um vídeo daqui a 5, 6 anos outra vez. Já vou estar com 30 e tal anos. Calma. Estou com 26 neste momento. Também não vamos exagerar, não é? Por isso seria, minha gente. Só para dizer que está... Que... Tinha saudades. De fazer um vídeo para o YouTube, já. E para quem não sabe. Ultimamente, tive uma ideia na cabeça que... Queria fazer livestreams na Twitch. Para quem não sabe, vou deixar agora aqui o link aqui a aparecer. Sigam-me na Twitch. Vez em quando faço livestreams com o meu melhor amigo a jogar CS, jogos de terror. Outro tipo de cenas. Até porque... Estou a precisar de um PC novo. E uma pessoa agora trabalha. E tem que juntar para as coisas, não é? Até vos vou mostrar agora assim, muito rapidinho, como é que está o meu setup. Também acabei de montar... Há dois dias atrás. Eu estou a gravar este vídeo na... Terça. Sim, gostei de terça. E montei tudo no domingo. Bem, pessoal. Isto está assim, não é? Estamos aí. Com um grande setup. Gaming. E a minha caixinha. Grande PC, pá. Aqui o melhor jogo de todos os tempos, como vocês podem ver. O grande Counter-Strike. E o meu Microphones. Bem, bem a dar flex. Já se sabe. Engana flex. Mas já. Estamos aí, meus putos. Sigam-me na Twitch. Por isso, já. Posso ser que a gente se veja mais vezes, não é? Pá, eu espero que sim. Bem, vocês agora vão ficar com este vídeo curtinho. Só para vocês saberem que está tudo bem. Eu até já nem sei... Já nem sei... Eu até já nem sei falar, visto que já não sei fazer vídeos por aqui. Né? Mas, eá. Espero que esteja tudo bem com vocês. Ao menos deixem like neste vídeo e digam alguma coisa, né? Por isso, eá. Peace. Fiquem. Bye. E aí